Seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular. Então, vou conversar com vocês hoje um pouquinho antes de começar as operações de Day Trade. O pessoal viu que segunda-feira acabei fazendo besteira, não entrei na estratégia e acabei perdendo dinheiro. Então, o que eu fiz hoje? Eu deixei somente R$750 na minha conta e agora eu vou seguir do zero a minha planilhinha ali, a planilhinha de gerenciamento de risco. Então, a meta por dia é de 5%. Então, em decorrer dos dias eu vou acabar mostrando para vocês aí, tá? Se acabar fazendo mais dinheiro é porque acabei pegando uma tendência e deixei o preço rolar, travando sempre no meu gain, tá? Então, é uma forma da gente também começar a se controlar, né? Tudo mais, você vê que as estratégias são boas, pagam. A minha estratégia, ela pagou perfeitamente o dia inteiro. Mas, acaba no calor da emoção, você vai lá e faz besteira, não quer sair da besteira e acaba só piorando mais. Então, pé no chão, dia novo, né? Vamos começar com o pé direito aí, tá? Então, agora são 9h20 da manhã, não fiz nada, tá? O meu setup não deu entrada ainda. Se der entrada, eu vou entrar. Se eu não tiver aqui na frente da tela, eu não vou entrar, tá? Por quê? Porque tem o dia inteiro, o meu setup, ele tá pagando o dia inteiro, tá? Então, eu até vou começar a fazer para vocês aí um resumo dos dias, né? De todos os dias e quantas operações o Hot Trade pagou, se foi de manhã, se foi de tarde, para vocês verem a eficiência da estratégia, tá? Então, tem até uma frase aqui, ó, que tá na minha planilha ali, que até quem pediu, eu já tinha até passado, gerenciamento de risco. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes, do Warren Buffett, né? Então, é verdade, né? Então, é uma coisa que, vamos lá, vamos voltar devagarzinho, tá? Ah, mas o dólar explodiu, ele vai voltar, fechar a gap, não me interessa. Eu não quero trabalhar mais na sorte, a gente tem que trabalhar com o pé no chão, tá? Tá na outra tela aqui, a planilha de gerenciamento de risco. Então, assim, com os juros compostos, você vê que o dinheiro cresce demais, com pouco dinheiro você faz muito dinheiro, tá? Então, eu vou começar com a meta de 5%, depois que, se tudo der certo, né, e eu não for estopado, então, a gente vai abaixar essa meta aí para 3%, e quando o valor estiver bem mais alto, a meta vai diminuir para 2%, e enfim, tá? Então, eu vou começar com a meta de 5% ao dia, com R$750,00 iniciais, tá? Vou mostrar para vocês no decorrer do dia, tá? Então, é uma meta minha pessoal, beleza? Beleza? Então, é isso aí, gurizada, pé no chão, dia novo, trades novos, tá? Desejo boa sorte a todo mundo aí, que vai começar o pregão também, estratégias fantásticas. Aos meus alunos, tá? Entra dentro da estratégia, entra dentro da estratégia. Viu que eu vou operar fora de estratégia? Viu o que aconteceu? Perdi lá R$300,00, né? Perdi pouco? Beleza, soube parar, né? Pelo menos isso. Mas não dá, a gente tem que parar de dar dinheiro para o mercado, né, e ganhar dinheiro. Então, vamos pôr o pé no chão, tá? Entrar dentro do gerenciamento de risco, fazer tudo certinho, tá? E é isso aí, desejo muito sucesso a vocês, E entra dentro das estratégias, tá? Então, dia novo, vida nova, vou começar a mostrar os resultados do Hot Trade todos os dias para vocês aqui. Eu vou fazer para fazer rápido, eu vou fazer no simulador E vou postar todo dia e tarde os resultados. No índice do dólar, só vou mostrar quanto de entrada que deu, tá? Vou mostrar minha tela aqui do Profit para mostrar o resultado. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até depois. Valeu!